Senhor, nós entramos na Tua presença, com a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos, Pai, que o Senhor acampe este anjo do livramento ao nosso redor, ao redor desta pessoa que tem se sentido tão fraca, tão debilitada. Esta pessoa, meu Deus, que foi desenganada, que foi ameaçada, Senhor. O inimigo se levantou contra ela, com o intuito de destruí-la. Que este mal que se levantou, se levante para cair, meu Deus. Venha dar o livramento para esta vida. Venha dar o livramento desta enfermidade maldita. O livramento do desemprego. O livramento, meu Deus, da depressão. Ela que um dia sofreu de depressão. E o maior temor que ela tem é cair novamente nesta escuridão chamada depressão. Dê o livramento, ó Deus. Faz o milagre nesta vida. Faz alcançar esta pessoa com a Tua paz. Com a Tua presença, Senhor. De maneira que ela se liberte totalmente deste mal. De maneira que ela se erga, se levante desta prostração. Reaja diante de todos estes problemas. Ó Deus, o Senhor é unipresente e está em todos os lugares. E eu sei que aonde chegar esta oração, que venha chegar o Teu poder curador, libertador. O Teu poder que transforma e que abençoa, Pai. Toca, toca no mais profundo da alma e do ser desta pessoa. Envolva ela com o Teu poder, com a Tua graça. Que ela sinta a Tua paz ao ouvir esta oração. Que ela sinta a Tua presença. Dar calma, coragem, determinação, meu Deus. Que o Senhor venha juntar os pedaços deste coração, meu Deus. Que se encontra despedaçado. E venha reconstruir a vida. Reconstruir o coração dela. Ó Deus, abraça o Teu povo. Defenda o Teu povo. Deste vírus maldito, desta enfermidade que assola o mundo. Venha guardar a nossa casa, a nossa família, ó Deus. Pois nós nos entregamos a Ti de todo o nosso coração. Com todas as nossas forças. Visita cada canto deste país. Repreenda esta praga em cada canto deste país, meu Deus. Que é imenso. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai em cada lugar, em cada cidade, em cada estado, em cada bairro, distrito, setor. E o Senhor cura e liberta. Repreenda o espírito da morte que atua nos hospitais. Esta pessoa que talvez esteja nas últimas. Que o Senhor coloque a mão, ressuscite, liberte. Afaste a morte, meu Deus, desta vida. E faz o milagre. Guarda os nossos idosos. Guarda esta pessoa que faz parte do grupo de risco. Guarda a nossa família, Senhor. E abençoe com o Teu poder, com a Tua presença. Pois eu entrego tudo em Tuas mãos. E te peço também que o Senhor abençoe o copo com água, Senhor. Que esta água seja um santo remédio para curar esta vida. Para libertar. E quando esta pessoa beber desta água, que ela sinta a cura, a libertação e transformação. Eu te peço, determino e creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus. E saiba que este amigo que vos fala, pastor William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. A tua dor é a minha dor. Assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça chegar ao sofrido. E se você crer nesta oração, responda com amém. Amém.